Oi pessoal, tudo bom? Hoje é terça-feira, eu vou gravar um vlog pra vocês, eu estou indo no hospital Unicamp Pra quem não estiver entendendo nada, porque eu vou no hospital Unicamp, eu já gravei um vídeo que eu acho que foi quando eu descobri a gravidez dos gêmeos Eu vou deixar aqui no bloco de informação, falando tudo o que aconteceu comigo no começo E aí uma vez por ano eu tenho que ir lá pra eles fazerem todos os exames pra ver se tá tudo ok, se não voltou nada, se... enfim, vai tá tudo certinho, se Deus quiser E eu dormi na minha mãe, porque meu padrasto vai levar, ele já tá me levando, né? E os bebês tão lá na minha mãe E é isso, gente, chegando lá eu filmo mais pra vocês, lá dentro eu não vou conseguir filmar, mas quando eu sair eu falo o que o médico ou a médica Gente, acabei de descer aqui no centro de Campinas E agora eu vou procurar a Kelly, ela já chegou, está me esperando Gente, eu amo andar de busão Adoro! Eu sei que muitas pessoas vão falar assim Ah, Glênia, você gosta de andar de busão porque você não anda sempre Gente, não é isso, eu sempre gostei Quando eu trabalhava aqui no centro de Campinas e eu tinha que pegar o busão todos os dias Gente, eu amava, todos os dias, eu amava E é isso, agora eu vou procurar ela, não sei onde ela tá E depois eu continuo gravando pra vocês Gente, encontrei a mulher, a mulher tava fugindo de mim, entrou na loja Não, e agora me levou pro mau caminho, né? Olha isso Pra engordar um pouco, pro marido dela brigar, ficar bravo, né? Sair da dieta, né? Bem basiquinho Mas é por uma boa causa Verdade, gente, eu estou no amanhã aqui com a Kelly Que ela veio me entregar um presente muito especial Olha Que vai ser o presente do ano O presente do ano, né? Pra vocês também, né? Porque isso vai ser pra vocês também Vai ser pra vocês Olha isso aqui, gente Gente, consegue ler isso aqui? Consegue ler? Ah, na Cona tem aquele projeto que é trabalho de a Cona Cosmética E amanhã a Glênia vai estar junto comigo conferindo tudo Sobre a festa de 18 anos do MC Gui Gente, vai ser um babado Já fiquei sabendo que vai ser festa do cassino Tá muito chique essa festa, gente Olha isso Olha isso Tá tão magnético e tudo, é ético E esse projeto, como a Kelly falou, é da Anaconda Cosméticos Que sempre tem esses projetos maravilhosos Então eu tenho que agradecer mais uma vez Gente, eu vou passar minha vida inteira agradecendo a Kelly Ah, imagina Eu que agradeço Amanhã vocês vão conferir todinho com a gente lá da festa Todos os bastidores Depois você vai compensar tudo, né? Ai, gente, vai ficar boa essa festa Eu imagino E amanhã o vestido, né? Você já decidiu o vestido? Verdade, eu decidi Ah, então tá bom Aí você vai ver a Kelly também Com traje assim, né? É, bem legal, né? Dá surpresa, não vou ser, mas amanhã você possa Meninas, então até amanhã Já estou aqui na casa da minha mãe Fiquei batendo perna no centro E comprei essa meia fina pro Ricardo Meia fina pro Ricardo Meia social Porque pra gente ir no aniversário amanhã Que ele vai de sapato, né? Oi, filho Obrigada, meu amor Tá A mãe vai jogar fora, tá? Vamos comer banana? Então, aí eles não gostam de banana Tenta dar, mas eles não gostam E aí ele não tem meia social, né? Porque ele não usa nada social Então, comprei essa meia Paguei 10 reais E aí comprei também, gente Essa ampolinha da Pantene Que eu sempre compro, gente Que eu amo Que é aquela de... Um minuto Um minuto? Eu acho que é Ah, não Por 3 minutos essa aqui, ó Deixa 3 minutinhos no cabelo, gente Fica muito, muito macio E comprei esse aqui Esse aqui eu paguei 7 e pouquinho Não lembro o valor 7 e pouquinho Achei caro, né? Porque em outros lugares Eu já achei por 6 reais Comprei também esses cílios postiço Eu nunca comprei, gente Por medo Porque eu tinha medo de comprar E não saber usar nem nada Mas eu quis testar Por várias pessoas comentarem Você vai gostar de cílios postiço Compra, testa, usa Então já que amanhã a gente vai Numa ocasião assim Bem glamurosa Eu decidi comprar Mas lógico que eu vou testar hoje, né? Pra amanhã eu não passar vergonha Mas eu morro de medo Além de não saber colocar Eu tenho medo de colocar Ir pra festa Chegar no meio da festa Sei lá, desgrudar Enfim, não sei A jeca, né? A jeca tatu Nesses cílios eu paguei 14,90 Ok? E comprei a cola dele também Comprei essa colinha aqui Tinha a cola preta Mas eu optei por essa E nessa cola eu paguei 16,90 Então Foi isso, gente Que eu comprei no centro E daqui a pouco a gente vai buscar Minha irmã na escola E aí eu vou levar vocês com a gente Estamos indo buscar a minha irmã E vamos lá Gente, essa mochila da Bia Parece que ela carrega o mundo aqui dentro É um peso danado Que eu tô quase caindo pra trás Não De novo? Senhor Jesus Hoje tem sofás Tem sofás esperando isso Então você fez compro uma calça aí Se joga 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 É Alto em cima Alto em cima Em cima Em cima Vai, meu Deus Pra eles verem Alto em cima Alto em cima Vai, Gugu Em cima Em cima Alto em cima Alto em cima Em cima Se joga Se joga Oi, gente Hoje é domingo Estou com o cabelo molhado Porque eu acabei de tomar banho E, né Domingo dá aquela preguiça De fazer comida Então a gente vai Procurar algum lugar Pra buscar comida Porque Estou naquela preguiça Gente Preguiça de domingo E é isso Acho que não vamos fazer nada Hoje Porque o Ricardo Tem que fazer uns trabalhos Da faculdade Estudar Pra prova Fazer TCC Também muita coisa Então acho que a gente vai sair Só agora mesmo Pra buscar comida E depois a gente volta pra casa Mas aí eu vou filmando Um pouquinho pra vocês Lembrando que O vídeo Esse vlog Vai ser uma mistura de tudo, né Vai ser aquele vlogão Que eu vou juntar Pedacinhos de cada dia E juntar em um vlog só Pra vocês verem O que a gente vai fazendo Aos pouquinhos No nosso dia a dia Gente, já chegamos aqui Estamos esperando Já pedimos a Marmitex Tem um pouquinho de gente Na nossa frente Mas pedimos o Marmitex mesmo Porque é melhor comer em casa, né Melhor comer em casa Porque aqui a gente não come Aí em casa Todo mundo fica solto Come melhor Estamos aqui do lado de fora Esperando Porque senão os bebês Iam querer descer Iam querer mexer nas coisas lá, né Vai olhar pro avião Olha essa A polvia A polvia Vai, Cé Chama ela Chama ela, Cé Chama a polvia Chama o passarinho aqui Olha o passarinho Olha o passarinho ali, ó Vem, Gugu Chama o passarinho Aqui, Gugu Chama o passarinho aqui, ó Chegamos em casa Vamos papar Né? Ó Todo mundo papando O Matheus Ele tá mais baixinho Porque ele não quis Que colocasse a almofada Debaixo dele Porque ele foi com medo Agora o Gustavo Não se importou Tá comendo aí, Matheus Alface? E você, Gugu? Batata? Hum, alfacinho Não acabou não, filho Tem ainda, hein Não acabou não Ó o alfacinho Hum, que delícia Vamos lá Devolve pro Matheus então Já que você gostou Dá pro Matheus Dá pro Matheus Agora vai pegar batata Gustavo Bicho cominho A gente ficou o dia inteiro Sem fazer nada Ficamos mofados dentro de casa E agora a gente veio dar uma passeadinha com os bebês Dá oi, amor E aí a gente tá dando uma volta A gente almoçou O Ricardo foi Fazer negócio da faculdade E eu fiquei deitada lá no tapete, né E aí os bebês foram dormir Aí quando eles acordaram A gente veio pra cá A gente veio dar uma passeadinha com os bebês E aí a gente veio dar uma passeadinha com os bebês